Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso mapa mental. Chegamos nas adrenais. As queridinhas, né? Eu adoro adrenal. A gente tem... O pessoal tem dificuldade em avaliar adrenal, mas depois que você pega o jeitinho e começa a achar ela com frequência, você vai ver que é bem tranquilo. Então, vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente tem que saber sobre elas. Começando, como sempre, que a gente começa com a localização. Então, a gente tem que lembrar que elas ficam em ambos os lados do abdômen crânio dorsal. Então, a gente tem a adrenal direita e a adrenal esquerda. E elas ficam mediais e, geralmente, cranial aos rins. Adjacente à aorta, ali no lado esquerdo, e adjacente à veia caudal, no lado direito. Lembrando também que ela fica cranial à artéria renal. Então, você pode utilizar a artéria renal como seu ponto de referência para tentar chegar até a adrenal. Ou o próprio rim. Tem várias maneiras. Tem gente que consegue melhor quando vai seguindo a aorta. Aí, enxerga a artéria renal saindo da aorta, porque a artéria renal tem aquela curvinha bem característica. E ali, consegue procurar a adrenal. E tem gente que tem mais facilidade procurando o rim e aí fazendo movimentos para encontrar a adrenal. Não importa qual maneira, você pode testar mais de uma, desde que você encontre as adrenais. O aspecto das adrenais, então, elas são hipoecóicas ao tecido adjacente e são bem definidas. A gente consegue observar o contorninho delas. Às vezes, é isso que me faz perceber que eu estou chegando na adrenal, por exemplo, adrenal direita. Eu fico fazendo a varredura ali na veia cava caudal. E aí, discretamente, às vezes, consigo perceber o contorninho dela, porque ela está se sobrepondo àquela veia cava. E aí, a gente vê aquele contorninho e consegue identificar que a adrenal está ali. Ela pode ter uma linha hiperecoica paralela à cortical, que é a junção córtico-medular. Dependendo do aparelho que você usa, você vai conseguir ver isso melhor. E em alguns animais dá para ver melhor que em outros. Mas é normal. Com relação à varredura, você pode fazer com animal em decúbito dorsal ou lateral. Eu aconselho que as pessoas aprendam a fazer também na lateral. Eu comecei fazendo os meus exames sem calha e aprendi a achar adrenal com animal em decúbito lateral. E aí, eu não sei se isso me facilitou, porque hoje, mesmo quando eu coloco o animal na calha, em decúbito dorsal, eu vou com a mão bem lateralizada, como se eu tivesse com o animal deitado de lado e consigo achar adrenal com facilidade. Então, se o animal estiver em decúbito ventral, aliás, se ele estiver em decúbito dorsal e você estiver com o transdutor ventral, lembra de tentar inclinar um pouquinho o paciente para um lado ou para o outro, para você conseguir posicionar o seu transdutor mais dorsalmente, mais perto lá, para perto da coluna. Isso também eu faço quando eu tenho dificuldade para encontrar os rins. E eu falo para vários alunos que têm dificuldade para encontrar o rim, coloco o transdutor lá perto da coluna. Eu tenho até uma foto que eu mostro que o animal está deitado de barriga para baixo, né? Normal, deitado assim no chão, e o meu transdutor está ali na coluna para ver o rim dele. Então, com relação à adrenal direita, lembrem que o polo cranial dela pode ter um formato de V, ou em alguns livros, né, eles chamam ali do bumerangue, como se aquela adrenal fosse meio dobrada. É difícil, às vezes, de ver, é difícil de ver esse polo cranial. Muitas vezes a gente acaba nem vendo ele, a gente tem que tentar corrigir isso para ver também o polo cranial. Mas muitas vezes a gente mede sem tal polo cranial na foto. E quando você vê esse bumerangue, você vai ver o que eu estou falando, porque ele tem realmente um formato diferente da adrenal esquerda. Então, o polo caudal, ele é mais comumente avaliado, até por essa facilidade, né, dificuldade de ver o polo cranial. E a adrenal direita, ela fica lateral, a veia cava caudal, e comumente sobreposta ao seu lúmen. Então, eu utilizo a veia cava caudal para me ajudar a encontrar adrenal. Mais uma coisa com relação ao polo caudal. A gente teve vários estudos mostrando que o polo caudal, a medida do polo caudal, ela era mais fidedigna quando eles avaliavam essa diferença entre observadores. Então, vários ultrassonografistas avaliando adrenal, quando eles mediam a espessura ali do polo caudal, os valores eram mais parecidos. Por isso que o polo caudal acabou sendo uma grande referência nos estudos, quando eles estavam vendo o que era normal e o que não era. Então, a gente tem já, historicamente, esse costume de fazer a medida do polo caudal, porque é o que os estudos trazem como quais são os valores normais, né. E a gente tem mais recentemente outros trabalhos falando sobre a importância de avaliar a espessura maior, independente de onde ela está, se ela está no polo caudal cranial, no meio ali da adrenal. Então, é claro que tem um bom senso, se você está vendo que a adrenal está aumentada e não é no polo caudal, você precisa dessa medida, porque vai fazer diferença na sua interpretação. Com relação à adrenal esquerda, ela é mais alongada e tem um formato mais bilobado, tal do amendoim que falam, né, aquele amendoimzinho, que parece o amendoim de desenho que a gente dá para os elefantes, aquele amendoim, é bem, bem clássico. Ela fica no aspecto ventral da aorta, cranial a origem da artéria renal. Então, como eu comentei antes, muita gente usa essa artéria renal para guiar, para encontrar a adrenal esquerda. Nos gatos, são as mesmas referências anatômicas. Você vai procurar ali no mesmo lugar que a gente procura no cão, mas ela é um pouquinho mais ovoide, um pouco mais hipoecoica, e a corticomedular pode ser vista eventualmente. Na minha experiência, é mais fácil de ver essa distinção corticomedular no gato. Pontos hiperecoicos em gatos idosos representam mineralizações. E vamos ver, então, um pouquinho sobre alterações das glândulas adrenais. O aumento da glândula. Normalmente, a gente pensa no hiperadrenocorticismo. E aí, a gente tem aqui um hiperadrenocorticismo. Lembrar que o ultrassom não deve ser usado sozinho para diagnóstico. Então, só porque eu vi a glândula aumentada, eu não posso afirmar que isso é hiperadrenocorticismo. Se for hiperadrenocorticismo, a gente também tem que lembrar que existe um que é hipófise dependente e um que é adrenal dependente. Então, se o estímulo hormonal está vindo lá da hipófise, é mais comum que as duas glândulas estejam aumentadas. Então, um aumento bilateral. Se ele é adrenal dependente, ele está sendo ocasionado por um tumor na adrenal. Então, normalmente, ele é unilateral. Esse aumento é assimétrico. Pode ocorrer bilateralmente também, porque pode ter tumor bilateral. E existe bastante relatos na literatura. Mas ele é diferente da hipófise dependente, que é mais simétrico, que a glândula está mais preservada. E no tumor, ela está mais alterada. Lembrando que ela pode ter o tamanho normal. Então, o animal pode ter hiperadrenocorticismo e ainda não ter aumento da glândula. E também lembrando que esses números, os valores, eles são baseados em médias. Então, se você pensar que pode estar dentro do normal ainda, mas que naquele animal aquilo já pode representar um aumento. Então, sempre que a gente está falando de curvas e médias, a gente tem que ter esse cuidado de pensar individualmente e não levar em consideração só um valor também. Leve em consideração a clínica do paciente. Com relação ao aumento da glândula ainda, a gente precisa lembrar que existe aumento da glândula em resposta a doenças crônicas, não endócrinas. Por isso que eu digo, só porque está aumentada, não pode afirmar que é hiperadrina. Ela pode estar aumentada por doenças sistêmicas em geral. Eu já peguei vários casos em que existia o aumento quando estava ocorrendo um problema e depois no controle, depois com o tratamento, ela já estava no tamanho normal novamente. Lembrando também dos gatos com hipertireoidismo que podem ter esse aumento na glândula e não é hiperadreno. Com relação à redução do tamanho da glândula, a gente pensa no hipoadrenocorticismo. Lembrando que o ultrassom também não é diagnóstico para hipoadreno. Precisa ser feito o teste hormonal. Vão ter outros exames em relação só de potássio que pode ajudar também a guiar a necessidade ou não de fazer os exames. Mas é importante que a gente saiba e possa conversar com o clínico sobre isso. Se a gente encontrar elas de tamanho reduzido ou se a gente tiver muita dificuldade para encontrar as adrenais porque quando elas estão pequenas fica cada vez mais difícil. E também relacionar isso com o que o paciente está apresentando. Lembrando que um dos sintomas mais comuns no hipoadrenocorticismo são problemas do trato gastrointestinal, então diarreias de repetição, geralmente com sangue. Então aquele paciente que tem aquela doença inespecífica, mas que está sempre ficando doente, a gente encontrar uma glândula reduzida pode nos levar a pensar nisso e sugerir esses exames adicionais para chegar ao diagnóstico. E também podemos encontrar nódulos e massas nas adrenais e aí a gente tem vários tipos aqui, não cabe, não é o assunto aqui entrar em todos eles, mas só para vocês saberem que não necessariamente ele é produtor de cortisol. Então não é só porque você está vendo uma massa na adrenal que você pode afirmar hiperadrenocorticismo. Lembrando que também temos aldosterona, hormônios sexuais sendo produzidos nessas glândulas. Um tumor mais comum também é o felocromocitoma e aí a gente tem que dar especial atenção à hipertensão, que é um dos principais resultados aqui do felocromocitoma. Geralmente nódulos acima de 4 cm indicam malignidade e aí a gente pode avaliar também a invasão de tecidos e vasos. Então quando o tumor é maligno a gente consegue ver muitas vezes até a veia frênico abdominal já com invasão invasão da veia cava caudal também. Mineralização não é indicativo de malignidade, então a gente tem bastante mineralização em glândula adrenal, tem também os, não coloquei aqui, mas temos também mielolipomas na adrenal, que também são benignos. Lembrando que os nódulos e massas em adrenais podem ser metástases de outros tumores. E os incidentalomas são aqueles nódulos ou massas que são achados incidentais do nosso exame, que não está causando sintomatologia nenhuma naquele paciente. Isso é resultado do aprimoramento da tecnologia, a gente tem melhor varredura, a gente tem equipamentos melhores, então a gente encontra mais massas e nódulos que muitas vezes iriam passar despercebidos. Então, nesses casos em que o paciente tem esse achado, mas não tem clínica nenhuma, é recomendado que se façam avaliações seriadas a cada um, três meses, para observar se a gente está diante de alguma coisa inicial, que ainda não está apresentando sintomatologia, mas que a gente vai observar se está tendo aumento do tamanho, se está causando algum outro problema ali no tecido adjacente, alguma invasão. Eu tenho rapidinho algumas imagens para mostrar para vocês. Eu gosto dessa aqui porque ela mostra a artéria renal esquerda aqui e a adrenal bem cranial, a artéria. E aqui a gente tem a veia frênico abdominal, que também passa bem no meio da adrenal, então é um dos vasos que nos ajuda quando a gente observa a adrenal para ter certeza que a gente está vendo ela, é essa localização. Lembrando que aqui a gente está vendo o rim esquerdo e ela está caudal ao rim nessa imagem, mas eu gosto de mostrar isso aqui para vocês lembrarem que depende do ângulo do nosso transdutor. Então, dependendo de como você está fazendo a varredura, dependendo da posição da sua mão, a gente pode acabar vendo a imagem dessa forma aqui, parecendo que está caudal aqui, mas é uma questão de ângulo. Eu gosto dessa aqui também porque a adrenal está aumentada e ela está bem encostadinha aqui na veia cava caudal. Então, a gente tem a horta aqui, o diafragma está aqui, o fígado está aqui, e aí durante o vídeo a gente consegue ver que ela está passando encostadinha aqui na veia cava caudal. Observem que a veia aparece por pouco tempo aqui, deixa eu arrumar. Vem aqui, a veia cava caudal, a horta, e aí a gente consegue ver ali a adrenal. E o rim nem está aparecendo aqui nessa imagem, então eu estou bem mais cranial. Eu pego, acho o rim direito e venho cranial a ele para ver a adrenal. Então, às vezes, esse aqui é o pulo do gato para encontrar a adrenal direita. Temos mais uma da adrenal direita aqui, que também, ó, o rim está lá, e a adrenal está aqui, a horta está aqui, e a veia cava está aqui. Então, são vídeos bem didáticos para melhorar nessa avaliação de adrenal direita, que é, eu sei que é uma das mais difíceis, que as pessoas, mesmo quando já estão com uma prática maior para ver adrenal, sofrem com a adrenal direita. Espero que esses vídeos ajudem. E aqui temos uma adrenal esquerda de um gato. Só para vocês verem essa junção córdico-medular aqui, na verdade, a medular toda está mais hiperecoica, né? Então, a gente consegue ver. E nesse paciente aqui é normal. E observem também a topografia dela. A gente tem o baço aqui. A gente tem a horta ali passando dorsalmente. Então, a adrenal é ventral à horta. E se vocês observarem, a gente nem deixa que nem dá para ver a artéria renal aqui, mas a gente vê a celíaca e a mesentérica cranial aqui, passando na frente da adrenal. Espero que tenham gostado. Espero que esteja ajudando. E vamos continuar fazendo esse mapa mental. e eu tinha prometido que o mapa mental ia sair completo no ano de 2021. Fiz uma grande pausa aí no meio. Na correria, não deu tempo de continuar como eu queria, mas eu estou fazendo e a gente vai tentar terminar até dezembro. Espero que vocês estejam gostando e que esteja ajudando vocês um pouquinho. Um abraço. Até o próximo. Tchau. Tchau.